Vai ser realizado no próximo domingo, a partir das 7 da manhã, a Rota Gastronômica da Lagoa Santa em Governador Valadares. Você gostou do nome? Rota significa que a gente vai passar nela, né? Gastronômica, hein? A iniciativa tem o objetivo de fomentar a economia de forma criativa e promover integração e cooperação entre os envolvidos. A Rota contempla 44 empreendimentos que abrange os bairros Lagoa Santa, Granduquesa, Morada do Vale, Cidade Nova e Vale Verde. Que iniciativa top, né? Durante o lançamento haverá ações promocionais, sendo que a maior parte voltadas para os participantes da corrida rústica. Aí, Rota Gastronômica, o nome me deixa babando aqui. Rota Gastronômica, o nome me deixa babando aqui.